Olá! Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês alguns detalhes desta linda Chevrolet S10 2022 na versão High Country. E com apenas 6 mil quilômetros rodados. Grade frontal Black Piano, faróis, máscara negra, sensor de estornamento dianteiro e traseiro. Rodas liga leve aro 18 diamantadas e com 4 pneus Bridgestone 0 km. Motor 2.8 turbo diesel, com sensor de estornamento traseiro, câmera de ré, lona marítima, protetor de caçamba e tração 4x4. E o melhor de tudo, tem cheirinho de carro novo. Além de controle de sono volante, multimídia, CarPlay, Android, ar-condicionado Dual Zone, câmbio automático, tração 4x4, airbag, ABS, airbag lateral, cortina, traseiro. Muita segurança, muita tecnologia e muito conforto. A vida é feita de momentos e escolhas. E eu tenho certeza que este é o momento exato de você fazer a escolha certa. E eu tenho certeza que este é o momento exato de ser o momento exato de você fazer a escolha certa. E eu tenho certeza que este é o momento exato de ser o momento exato de ser o momento exato de ser o momento exato.